Turino já bota, já entregou a paçoca, Raimundo no Nato, isso, mas ó, bumbum, 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 faz uma curva pra fora Tiro de meta para André Bebel, esse time de amarelo, ou, como é, esse time de vermelho tá tudo pra entregar a paçoca É desuncedor lá e Maurino, né, Vandowski? Mas faz hora que o time de amarelo tem a oportunidade aí, eles tragam, eles perdem, né? Tiro de meta para... agora que vai pro gol, Neguinho Quem vai para o gol é o Neguinho, André Bebel agora vai pra linha, que o time não se acerta na defesa, eles vão celular Tá filmado, tá filmado, vai inteirando não, é assim mesmo O Turino dá bola para o Neguinho que agora vai para o gol O Bebel dá uma nova dinâmica à defesa O Turino já trabalha no campo de defesa, já tá com a bola na pelota do chão Sai da bacanação do Rafa, gol, trabalha com o Matheusinho, o craque de bola Ele vira o jogo, abre o compasso para a Garapeira, tirando e recebeu na esquerda Vai pra onde, Garapeiro? Falta esse... ele deu lateral Lateral para o time de amarelo Lateral para o time de amarelo Sai, Garapeiro Sai, Garapa Lateral, Garapa André Bebel, coba o lateral para o Matheusinho, o craque de bola que já bota a bola no chão Ele escorrega, dá um tapinha para Matheus, o filho do Fábio Na metade do gramado, toca para o Wendel Ele tenta sair da marcação, grana dividida Bate, bate, bate Pra fora! Tiro de meta para Beto Era na cara do gol Tava só ele, tava o goleiro, o gol Mauro Lewandowski e Edson no celular O cara a cara ali, o jogador perdeu ali Mas ele só joga porque o Luiz é um pai dele O Luiz não jogava, foi peinado de novo Ali até o Fazer, e vocês também, né? Mas rapaz Pois é Tiro de meta para Beto que foi buscar a bola Não, não, não Esse aí até a... A mãe do craque Neto fazia, do craque Neto fazia Acho que até a mãe do Chaga, se for viva, eu acho que faz também, né? Acho que até a mãe do Chaga Chegou o Rei O Rei chegou O Rei chegou O Rei Sapim O Beto já trabalha no campo de defesa com o Marco Rocha Marco Rocha toca para o ladrão de gay O Nissin, o palmeirense do shopping Toca para Marcel, recua para o Nissin O Nissin tem que abrir o compasso Faz uma cavadinha, toca para Ramos do Nato Que domina com a barriga, bota a bola no chão Toca para Rafa, gol, convence ele a prender a tocar a bola Tocou na esquerda, tocou quadradamente para a lateral Diz aí, Giovanni, Globo A gente se veio por aqui Já trabalha Matãozinho para o goleiro Quase entrega a paçoca e está jogando o Torino Olha aí, chegou Ismael De primeiro tiro de meta Tentou pegar o goleiro no veneno Maurílio Lewandowski, está faltando o que para esse time de amarelo? Qualidade Sem qualidade A gente tem a possibilidade, mas não Olha o toque de bola aí É um passo de um metro, está ruim E na hora de chutar, vai para onde? Vai chutar na ponte, está errado Aí eu concordo O goleiro Neguinho já ajeita a bola, deixa para o Torino Que vamos acompanhar a trajetória da bola Manda para a Garapeira, estireiro, dominando o peito no campo de ataque Para o Wendel Mas o Alain já perde a bola para o Raimundo Nato Ele bota para a Jumar, que o tapasca é metade do gramado Pode pintar Olha rapaz É isso mesmo Maurílio, é qualidade? Chuta uma bola dentro do gol não, só para fora É só para fora, é só para fora Mas não acerta no alvo Não acerta no alvo E aí vem o goleiro mal posicionado Ninguém faz gol nele Está faltando qualidade Está faltando qualidade no chute do caso E quem sabe o segundo Garapeira, estireiro, já botou nas costas do zagueiro Chegou Alain, está sozinho E o Beto apenas a pau para a bola e está jogando Vai lançar para o campo de ataque Mas prefere trocar rasteiro Está sem goleiro Mas domina Raimundo Nato para o time de amarelo O João Malta passa a metade do gramado Dá uma letra na bola Sai da marcação Toca para Ismael Na boca do gol Para fora O Raimundo Nato aplaude a iniciativa do Ismael Que toca para a linha de fundo E o Neguinho bota a bola no chão Vai deixar para o Matheusinho o croca de bola Está todo para entregar a paçoca Estão ganhando por 1 a 0 O gol do Garapeira, estireiro, Geovane e Arruina Matheusinho manda para a metade do gramado Vamos ver se o Matheus domina no peito O filho do Fábio, aluno de educação física Bota a bola no chão para Torino Torino bota para o Endo na ponta direita Alugando o meio de campo Tocou Mais atalho Torino Pique de primeira Tiro de meta Agora a bola volta ao jogo A bola volta ao jogo Beto, vamos ver se ele lança com a mão Ou se ele bota a bola no chão O juiz autoreza Vamos acompanhar a trajetória da bola Ele manda para a metade do gramado A bola vem rasteirinha Vem curtinha Toca para Ismael O Júnior baiano Vai tentar limpar a jogada Toca a tabela com o Raimundo Nato Ismael Sofre marcação do Matheus O craque de bola Recupera Torino Torino que deixou um gol O laço hoje na pedra Vem buscar o Endo na cabeça de área Matheus, escorrega Torino já liga o contra-ataque Vai embora Giovanni Vai embora Giovanni Vai embora Matheus O Matheus apanha da bola O Matheus apanha da bola O Maurílio O Edson celular estrela Faltou inteligência Habilidade Aí soltou tudo Apanhou muito da bola A bola foi com a dana para ele Marcel O Beto Scana Bota 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 Cobre o lateral Para o Ladrão de Gui O Nissim Ele trabalha com o Maceió Que bota para Marco Rocha Marco Rocha Devolve para o Maceió No campo de defesa Dá uma de três dedos Na bola de pé Na esquerda Para o Jomar O Jomar Outra passa a meta do gramado Dá uma letra Na bola Toca para o Nissim O Ladrão de Gui Que abre na esquerda Para o Jomar Para o Jomar Para o Rafa Gol Vai tentar bater Toca a bola Fominha O Nissim ganha o lateral Vai lançar a bola na área Vai tentar o empate No minuto final Rafa Gol Dominou É parado Tem que ajeitar para alguém E o Wendel Cota Agora não tem impedimento não É três contra um Agora Pode pintar com o cocheiro de garapa Dominou Vai chegar mais Para ajudar a defesa Ai 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 Já chegou a defesa Já chegou a defesa Vai chamar o Marcel Para a dança E o Marcel faz o corte E o Marcel faz o corte Foi Fominha Giovani Arueira Calma o lateral Para o Wendel Ganha ali de fundo Giovani Cruza Na boca do gol A bola cai na ponta direita Com o Matheus O filho do Fábio Toca para o Matheus Que vem buscar o jogo Faz o giro Pisa na bola Abre no calcanhar Abre de calcanhar Tentei Ismael E a zaga corta para o lateral Alana cobrança Ele cobra para o Torino O time de vermelho Está no prejuízo Tenta Ah não Está na vantagem Está ganhando de 1 a 0 Com o gol do garapero Sai da marcação Raio do Nonato Cade Maduro Debaixo das pernas do Jomar O Torino E já foi desarmado Pelo Marco Rocha Ele sai Solta a bola para o Jomar Tem três contra dois Carrega E vai velocidade Limpa um Tenta limpar É preso na marcação Vai para cima Limpa Vai bater Isso é descanteio Pela ponta esquerda Jomar na combinação Cruza na boca do gol Passa pelo Ismael E sai pela lateral Ele tentou o cabeceio É lateral para o time de amarelo De cabeça Agora quem sobe Tiro de meta para o Neguinho Houve desvio do time de vermelho O amarelo tenta o empate Cruza Na cabeça do Torino Que desama E o Wendel E o Wendel Tenta mandar de cabeça Para a meta do gramado Garapela Tireiro Botou O Wendel Está sem goleiro O gol está adiantado E o Beto chega E o Beto chega Para desarmar Ele sai de um Vai tentar Dar uma diguita Perdeu a bola Está sem goleiro Vai cruzar A chance De dar o tapa Na trave Mas a bola não entra Era a chance Do segundo gol E o Raimundo Nato escorrega E cede o lateral Para o time de vermelho Que vence por 1x0 Já perdeu Inúmeras oportunidades O time de vermelho Ou o Maurílio Levando Esquimero Do mundo Segundo da FIFA Está faltando qualidade Como já falei Chega mais É o que a gente está falando O time Chega 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 Na hora de finalizar Peca na finalização Faltando Não sai doido Sai doido Aqui mesmo Aqui Faltando quase lá Na hora de levar Doce e vem Está no Raimundo No caso aí Eles estão com preguiça De quer fazer gol Ou querem brincar Ou são ruins de bola mesmo Bota a capricha mais André Bebel Trabalha no campo de defesa Ele tem o Alain do lado E recebe na quarta zaga Na quarta zaga Bota na cabeça de Arma Bebel Bota lateralmente Para Torino Tacam para cá E vantagem Vencendo por 1x0 Para André Bebel Na zaga Na zaga central Ele encara Marcação do Jumar Abre na direita Para Torino Que passa a metade do gramado Bota um passe Para Garapelo Estireiro Geovane Arueira Ele faz o giro Pisa na bola Toca para Matheusinho O craque de bola É o carrasco do Beto É o carrasco do Beto Enquanto que o rei Está aqui de Camarões Aqui assistindo Tabela com Torino Vai tentar bater Bala bate no Bete Cana Matheusinho Faz o giro Cruza E o Raimundo Nonato Sai jogando A fazer o lançamento Para o campo Para a metade do gramado Para Jumar Pede a bola Para Matheusinho Lá vai o time de Vime Tentando o segundo gol Garapelo Estireiro Geovane Arueira Cai no chão Foi na experiência Caiu Caiu Foi na experiência Maurílio e Edson Foi na experiência Foi na experiência E essa falta Maurílio e Edson Foi na experiência Mal pegou na bola Já veio dois Para querer derrubar ele Foi falso Aí foi na experiência Torino ajeita a bola Torino ajeita a bola Tem ele próximo A bola Dois lances É dois lances Vamos ver se é ele Ou se é ele Ou se é ele Ou o Matheusinho Beto ajeita Com a barreira Mandou voltar Mandou voltar Porque o Rafael Estava fora Da posição da barreira Estava atrapalhando Vai autorizar de novo Pode pintar o segundo gol Bem aí Beto posicionado Matheusinho Por cobertura Tiro de meta Olha o rei Olha o rei Vai sair para fotografia Olha o rei Faz o sinal de positivo Olha o rei Esse aí é o rei É o rei do futebol Beto manda para o campo De ataque com o Ismael Que domina no peito Para o time de amanhã Ela vai chamar de esquerda Bola só 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 Bola no final É isso É isso Edson Celular E Maurílio Quem não faz Levar Olha o Jardim Luiz A gente está aqui Na beira do campo Aqui observando E de tanto persistir De tanto persistir Tu deixa de morar Na casa E quem pode pintar o segundo gol Lá vai Matheus Beto defende parcialmente E está jogando Segue Continue Edson Maurílio Me peça com licença Rafa Perde a louca Acima do Matheus E faz o gelo E faz o giro Tanca para a Marciama O jogo está parado Está parado Está parado E está parado Torino está na bronca Com seus colegas Torino está na bronca Com seus colegas Porque os caba Estão perdendo muito gol Pode ser agora Rafa gol Girou para cima do Torino Mas nos vira para cima Do Wendel Que cede o lateral Já está começando Já começando A troca de gentileza Entre Torino e Wendel Que estão perdendo O caminhão de gol Lá vai Jomar Alan corta A bola ainda está em jogo Dá um chabézinho Em cima dos maiores Mas recupera com o Rafa gol O Rafael Tenta sair da marcação Falta em cima do Rafa gol Nissim O ladrão de gay Trabalha com Marcel O Beto de Cana Que bota para Que toca para Meu Deus do céu Marco Rocha Dá um seco no Giovanni O Beto de Cana Ele bota já no campo de ataque Chega Raimundo Nonato Dá um tapa de primeira Chega a zaga com André Bebel O André Bebel trabalha com o Matheus O craque de bola O craque de bola Domina E recua para André Bebel Que toca para o Wendel O Wendel passa a metade do gramado Bota para o garapêro Giovanni Arueira Vai botar um passe em profundidade Para o Turino Vai fazer o segundo Limpou Tá sem goleiro É parada E agora bate o escanteio Ustation E agora bate o silêncio Angra Bolaga Money André Bebel